A paz do Senhor, amados adolescentes, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e quero lhe agradecer, você que pôde estar comigo na última lição, participando, quando tivemos um tema muito importante, falando sobre o pecado, a maior pandemia da história. Já que o pecado foi a maior pandemia da história, agora eu quero trazer para vocês a lição dizendo que no meio dessa pandemia, no meio de tanta coisa que aconteceu lá no Éden, há uma promessa, há uma esperança e é um tema que nós iremos tratar nessa nossa quarta lição falando uma promessa, uma esperança e eu acredito que vai ser mais uma lição muito interessante para o nosso aprendizado. A nossa leitura bíblica está lá em Gênesis capítulo de número 3, versículos 14 e 15 que eu vou fazer a leitura que diz assim, Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Versículo 15 Isaías capítulo 7, versículo 14 vai dizer assim, que está na leitura também da nossa lição, Porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e será o seu nome Emanuel. E nós sabemos que Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. E agora o capítulo 9 de Isaías e o versículo de número 6, Então hoje falaremos sobre esse tema muito importante, sobre essa bendita promessa e essa bendita esperança, que começa falando lá em Gênesis da semente da mulher, que iria pisar na cabeça da serpente e a serpente iria ferir o calcanhar. E de fato isso vai acontecer lá na cruz do Calvário, vai acontecer quando Jesus vai à cruz, ele esmaga a cabeça da serpente, mas a serpente vai e lhe fere o calcanhar. Leva-o à morte, porém, a morte não pôde prender o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não foi achado nele culpa, nem falta, nem pecado algum. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, conhecer as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Segundo, entender alguns detalhes preditos acerca do nascimento de Jesus. E, por último, analisar o porquê de a vinda do Messias ser fonte de grande esperança. Nós vamos entender a importância que nós temos em reconhecer e conhecer e ver, e conseguir ver, na verdade, conseguir enxergar na Bíblia Sagrada essa linha especial que vai de livro a livro, apontando para a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que o nascimento de Jesus foi planejado por Deus nos mínimos detalhes? Durante muitos séculos, Deus usou homens e mulheres para anunciar a vinda do Salvador. Ao longo do Antigo Testamento, podemos ver dezenas de profecias específicas sobre o nascimento, a vida e a obra do Messias, e todos se cumpriram em Jesus. Você sabia disso? Hoje, vamos conhecer algumas dessas promessas e profecias. É claro que quando nós lemos lá em Gênesis 3.15, fala da semente da mulher, mas nós ainda não tínhamos a ideia de quem seria essa semente da mulher. Então, ao longo da Bíblia, o próprio Deus, ele vai vir, vai ser apontado para que o Filho do próprio Deus venha, o Senhor Jesus, para quê? Para que ele possa salvar a humanidade. Porque para salvar o pecador, só alguém sem pecado. E o único sem pecado que veio aqui, que pisou essa terra, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hora de aprender. Vamos ver quais lições nós vamos extrair de hoje, dessa lição maravilhosa, uma promessa, uma esperança. Vamos lá? Uma grande promessa. A promessa no Éden. Depois que Adão e Eva pecaram, muita expectativa sobre o que Deus faria. Será que ele iria destruir o primeiro casal? Talvez até o inimigo, até Lúcifer, tenha pensado nisso. Ah, nós vamos introduzir o pecado no Éden. Lá só tem duas pessoas, então, eles pecam logo, Deus mata eles e acabou tudo. Só que o Cordeiro de Deus já havia sido oferecido antes da fundação do mundo. Deus tinha dito que se comessem do fruto, o proibido morreria. Porém, ao invés disso, o Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que do ventre da mulher sairia. Sairia um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, a mulher seria o canal. O ventre da mulher seria o canal para que esta criança nascesse, para que o Salvador viesse ao mundo. Não precisou de um relacionamento sexual, mas o que aconteceu no ventre de Maria foi obra e graça do Espírito Santo. Depois que Deus faz a promessa no Gênesis, lá no Éden, Deus também vai fazer as promessas a Abraão. Com o passar dos séculos, Deus chamou Abraão e lhe prometeu um território e um filho. Esse filho que Deus promete é o seu filho que vai ter por nome Isaac. Isaac vai gerar Esaú e Jacó, segundo a ordem que nasceu, porque os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Então, Esaú e Jacó. E dentro disso aí, Esaú e Jacó, Deus escolhe Jacó e Jacó então vai gerar doze filhos e de um desses filhos de Jacó vai ser a tribo escolhida. E essa tribo escolhida, que é a tribo de Judá, é que vai trabalhar, que vai ser trabalhada para que o Messias pudesse vir. O interessante é que não foi da tribo de Levi que Jesus é da linhagem. Jesus é da linhagem da tribo de Judá. Então, nós vemos a promessa primeiro feita, ela é feita a Abraão e ela depois vai ser ratificada, tanto a Isaac quanto ao seu filho Jacó. E também, ao passar dos anos, Deus vai confirmando. Porque a ideia do Senhor, ao estabelecer o seu povo na terra, e nesse caso aqui o povo hebreu, era que o povo hebreu fosse o porta-voz da mensagem de salvação a outras nações. Só que, o que vai acontecer? O povo hebreu vai falhar. O povo hebreu vai estar mais preocupado em misturar-se com as nações pagãs do que seguir a vontade de Deus. Então, Deus vai continuar com o seu plano de salvação, até que chegue o momento que o seu filho nasceria, no tempo determinado por ele. Para trazer salvação, não somente ao povo judeu, mas cumprindo a promessa que ele fez a Abraão, que em Abraão seria bendito, que é a referência 12, 1 e 2, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E como todas as famílias do planeta terra seriam abençoadas por um homem. E isso só foi possível pela vinda do nosso Senhor Jesus, com a vinda do nosso Senhor. Porque senão a bênção vai ficar restrita somente lá a Israel, ao povo hebreu. Mas, quando Jesus vem, essa bênção vai passar a todas as pessoas. Porque o sacrifício de Cristo não foi somente para um povo, foi para todos os povos, em todos os tempos. A promessa e os profetas. O último dos profetas do Antigo Testamento, também falou sobre o aparecimento do Messias. Comparando tal episódio ao nascimento do sol. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, a parte A. Deus, então, vem de Gênesis, chega a Malaquias, continuando com a promessa de vir aquele que seria o sol para iluminar em meio às trevas. E, de fato, Jesus, quando vem, ele vai vir em uma região que era considerada a sombra. Que era uma região esquecida. Era um lugar pequeno, era um lugar que não tinha grandezas. Mas exatamente de lá que o sol vai nascer para todas as nações, para todos nós, sobre a face da terra. No segundo tópico, nós falaremos sobre profecia e sobre o Salvador. O nascimento por uma jovem virgem. Há particularidades sobre o nascimento de Jesus anunciado pelos profetas. Uma delas é a concepção por uma jovem virgem, como diz Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. Está certo? E porás o seu nome. O seu nome será Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. Então, essa virgem, ela daria a luz. Agora já fica um pensamento. Quando Isaías escreve, como pode isso? Uma virgem dar a luz a um filho? Como vai acontecer isso? E, de fato, isso vai acontecer. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. que vai dizer assim, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a vias conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. Qual profeta que disse isso há 700 anos atrás? O profeta Isaías, que profetizou exatamente isso. Está certo? Então, uma virgem, e ela para poder gerar só por obra e graça do Espírito Santo. Sempre quando falamos isso, nós frisamos para que não haja dúvida. Jesus, ele encarnou no ventre de Maria. Ele não reencarnou. Ele encarnou. Tá bom? Ele se tornou carne, se tornou humano, e veio ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O nascimento em Belém. O lugar determinado para o Messias nascer era uma terra pertencente à família real, na região da tribo de Judá, Belém, que era a cidade do rei Davi. Davi, quando é chamado lá do pasto para ser ungido rei, é lá que morava o seu pai Jessé, lá na cidade de Belém. A cidade era pequena, e essa escolha mostra uma característica própria de Deus, que em regra se utiliza de instrumentos, olha só, frágeis, para realizar seus mais nobres projetos. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, diz o apóstolo Paulo. Como Belém, você pode ser também pequeno, pobre, ou até mesmo desprezado, mas não se sinta inferior, jamais. Não vamos nos sentir inferior a ninguém, pois Deus pode ter um plano muito especial para você. Acredite nisso. Você, como instrumento do Senhor, você, como filho do Senhor, não se julgue menor ou pior do que ninguém. Não. Você é uma bênção. E Deus pode usar a sua vida grandemente para a glória do nome dele. O homem de dores. Havia uma promessa curiosa sobre o Salvador em sua vida. Haveria controvérsias. Seria um rei eterno, o próprio Deus, entre os homens? Mas sofreria muito nesta vida, a tal ponto de receber o título de homem de dores, está lá em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, vai escrever ou descrever como seria o ministério desse homem, desse rei, desse que viria para salvar a humanidade. Então fala que ele seria homens de dores e homens também experimentados no trabalho. Não foi um qualquer. Foi alguém especial, alguém que iria realmente padecer como padeceu para a nossa salvação. Ele seria um verdadeiro vencedor, mas ao mesmo tempo sofredor, incompreensível para alguns. Mas Jesus mesmo, ele explicou o seguinte. Por que que ele sofria aqui? Porque o reino dele não era um reino humano. O reino dele era o reino eterno. Tanto que Jesus, quando retornar com seu poder e glória, não tem mais sofrimento, não tem mais nada que irá abatê-lo, que irá afrigi-lo, que irá levá-lo a tomar alguma decisão, como ele precisou tomar muitas vezes até de fugir para não ser pego pelos homens, porque eles queriam prender e assassinar Jesus. Mas Jesus não podia ser assassinado. Jesus que precisava se entregar voluntariamente para a salvação de toda a humanidade. Uma grande esperança no terceiro tópico. A luz brilhou. A luz brilhou. A promessa da vinda do Messias é traduzida pelo profeta Isaías como fato de uma forte luz que brilhou nas trevas. Isaías vai falar que a luz brilhou nas trevas. E de fato, o apóstolo João também vai escrever que a luz brilhou, porém, as trevas não compreenderam a luz, não aceitaram a luz, não quiseram receber a luz. Por quê? Porque a luz, em algum momento, o incomoda. A luz, em algum momento, traz dificuldade para alguém, principalmente quando quer encobrir o seu erro. É muito terrível quando alguém quer encobrir o erro e a luz está mostrando tudo. E a luz do evangelho mostra, deixa todas as coisas nuas diante do Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver que a luz brilhou. A luz brilhou em meio às trevas. Por quê? A ideia era que o inimigo estava oprimindo. O inimigo estava trazendo oprimição e trevas no meio do mundo. Mas quando Jesus vem, a luz brilha e ela vai fazer toda a diferença. Já no começo da história da igreja, em Atos, vemos milhares de pessoas sendo convertidas pelo Espírito e alcançando a salvação. A luz de Deus era e é muito forte. A luz de Deus, a luz do Espírito Santo, alcançou as vidas, alcançou as nações. Além dessa luz, iluminar o nosso entendimento para compreendermos e aceitarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Obrigado a você que já se inscreveu no canal. Obrigado a você que assistiu o nosso último vídeo. Foi uma bênção o nosso último vídeo falando sobre o pecado, a maior pandemia da história. Mas eu lhe convido a trazer mais alguém para o canal. Traga os teus adolescentes para o canal também. Incentive-os a estar com o nosso conteúdo, que eu acredito que vai trazer para eles também um crescimento espiritual muito grande. Não só você tem a fonte, mas traga os teus adolescentes também para esta fonte tão importante. Compartilhe com eles esse canal, chame eles também. Traga mais alguém da sua família, porque essas mensagens, embora sejam para os adolescentes, são mensagens profundas também que podem tocar todos os nossos corações. Lhe convido, tá? E se você já se inscreveu, compartilhe sempre, curta sempre, dê sempre o seu joinha, para que o canal possa estar conseguindo entregar um bom estudo, um bom material para todos que chegam nele. No segundo subtópico diz assim, A verdadeira libertação, a promessa de libertação, estava associada ao Messias. Tu arrebentaste as suas correntes, as suas correntes de escravos. Ou seja, Jesus veio para nos libertar. Se lembra o que João escreveu? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Então nós entendemos que somos libertos, somos transformados, somos alcançados por essa mensagem maravilhosa. Onde chega a luz do Evangelho? Chega o poder para arrebentar as cadeias que estão prendendo todas as pessoas. As pessoas estão presas com as cadeias infernais. Estão presas com as cadeias do inferno. Mas quando o Evangelho chega, ele chega trazendo uma mudança extraordinária. Então nós vemos que essa libertação, ela é possível. O mal foi humilhado na cruz do Calvário. Agora, os homens podem ter liberdade para servirem ao Senhor. Só precisa fazer o quê? Receber o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Ninguém será salvo se não receber o Senhor Jesus. Não tem jeito. Precisa aceitar o Senhor. Precisa se converter. Precisa se dedicar ao Senhor. Para quê? Para que recebam essa salvação. O interessante é que a salvação está disponível. Está à disposição de todas as pessoas. Mas, infelizmente, nem todos querem a salvação. Mas, aqueles que querem ou aceitam, são libertos e são transformados pelo poder do Evangelho. Graças a Deus que eu fui liberto. E você? Já foi liberto? Ainda não? O tempo é hoje. Hoje é o tempo de você receber o Senhor Jesus como teu salvador pessoal. O nascimento de uma criança, encerrando já, caminhando para o finalzinho da lição. Qual seria o nome dessa criança? Emmanuel. Mas, além disso, o profeta Isaías vai dizer que o seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso ou Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós vemos esses atributos em Cristo Jesus, tanto sendo Conselheiro, como sendo Maravilhoso, como sendo Todo-Poderoso, como sendo Eterno e como sendo Príncipe da Paz. Ele vai chegar para os seus discípulos e vai dizer assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou ou não dou a paz a vocês como o mundo a dá, porque ele tem a verdadeira paz. A paz do mundo é tido como a ausência de guerra, mas a paz de Cristo é algo perpétuo, é algo que não passa, é algo que acontece em nós e vai só aumentando cada dia mais. Quanto mais nos aproximamos dele, mais paz nós temos na nossa vida. Essa promessa trazia uma grande esperança para os judeus. A vinda do Messias, infelizmente, até hoje Israel não reconheceu. Jesus veio para trazer vida a Israel e as demais nações, mas Israel não reconheceu a vinda do Messias. Pouquíssimas pessoas que reconheceram a vida do Messias e reconhecem até hoje. Mas há um povo, há uma nação, são vários povos, várias nações que foram chamadas por Deus e hoje constituem o povo de Deus que se chama a Igreja do Senhor Jesus. E eu e você fazemos parte desta igreja que teve como princípio lá no cenáculo e agora abrange todo mundo porque um menino nasceu. O menino veio, o Filho de Deus encarnou no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, realizou seu ministério, subiu a cruz do Calvário, derramou seu sangue, comprou a minha a você com o sangue dele. E hoje nós fazemos parte desse exército, desta família, desta noiva maravilhosa que se chama Igreja do Senhor Jesus. Você está feliz de ser salvo pelo Senhor Jesus, de ser comprado por esse sangue maravilhoso? Benção! Concluindo a nossa lição, diz assim Deus demonstrou sua bondade para com os homens através do Redentor, que veio para restaurar a humanidade. Ele que veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem em um lugar simples e foi constituído príncipe da paz. Nasceu em um lugar simples, em um lugar pobre, uma família humilde, uma jovenzinha humilde, mas ele é o Filho de Deus. Ele é Deus absoluto, ele veio humilde, mas João lá em Apocalipse vai descrever Jesus com toda a sua glória, com todo o seu poder. Obrigado a você, que já vai receber a notificação desse vídeo, que Deus te abençoe. E continue com a gente no nosso canal, fazendo com que esse canal cresça cada dia mais, levando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Eu postei ainda hoje o vídeo da pastora Rosalina Odete, a mãe do pastor Delino Marçal, que foi brutalmente assassinada. Se os irmãos quiserem apreciar essa mensagem também, o áudio não está muito bom, porque é reprodução, mas dá para você entender como essa mulher era compromissada com o Evangelho. Então vai lá, dê o like, para que esse vídeo também possa crescer um pouco mais na plataforma. Deus abençoe e lhe aguardo na nossa quinta lição, que vai ser exatamente falando sobre a missão de Israel no plano de Deus. Vamos ver se Israel falhou, se não falhou como está, mas só na próxima lição. Deus te abençoe, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe convido a vir comigo no canal. Seja mais um, seja mais uma família, mais um grupo, não tem problema, mas venha, não deixe de vir adorar o Senhor. Um abraço, Deus te abençoe. Um abraço, Deus te abençoe.